Olá meninas! Terceiro e último tutorial da mini para unhas pequenas. Gostaram? Estão gostando? Então, de cara, já deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, curte a página do Ateliê Mundo das Unhas, tem muitas fotos bacanas lá de unha para você aproveitar, tirar novas ideias, tá bom? Tem tutorial, tem videoaula, tem aula passo a passo, tá bom? Então, apronta a pipoca, senta na cadeira e curte o vídeo do Ateliê Mundo das Unhas. Um beijo, tchau! Obrigada pelo carinho. Oi meninas, agora vamos para a terceira unha. Legal! Terceiro e último, né Jojo? É! Bem louco! Empolgante! Vambora então, vamos de bolinha? Na unha do indicador, bolinha branca, eu já coloquei no dedinho e no dedão, tá? Boleador ou a pontinha de um palito, não precisa ser tão afiado, tá? Porque eu não quero as minhas bolinhas muito miudinhas, tá? Pronto! E na unha do meio, a unha do dedo médio, bolinha vermelha. Na unha anelar, a gente vai fazer uma mini, outra mini. Pronto! Vamos para a mini? Tinta de tecido preta, pincel 402, tá? A gente vai desenhar a mini, aqui no dedinho. O rostinho da mini, dessa mini, dessa vez vai estar de lado. Então, ó, eu vou tentar virar um pouquinho a mão da Joyce, para vocês visualizarem o que eu vou fazer, tá? Eu vou começar pelo rosto da mini, tá? É como se eu fizesse uma letra M, olha. Só que eu vou abrir um lado dessa letra M para cima e o outro lado para baixo. Um lado maior, um lado maior e o outro lado menorzinho, tá? Vamos juntar aqui. Pronto! Um coraçãozinho, né? Vamos dizer assim, com um lado maior e outro menor. Vamos lá? Agora, a gente vai puxar a circunferência da cabeça da mini, começando aqui, ó, nessa parte aqui de trás, ó. E é uma bolinha. Ok? A orelha da mini vai estar voltada para trás, ó, pra cá. Uma orelhinha, a outra orelhinha um pouco mais aqui embaixo. Olha lá, tá? E o corpinho da mini aqui, ó, é um quadradinho, meninas, ó. Pra baixo, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Não vai até a ponta, ó. Notem que a unha da Joyce é bem pequenininha, tá? Vou puxar o bracinho da minha, ó. Vai deixar com a mãozinha para trás, tá? Sainha dela. Nessa ponta aqui, que a gente deixou em aberto, tá? Eu vou colocar o narizinho da mini, ó. Lá no cantinho, ó. Como se ela tivesse com o narizinho para o alto, ó. No cantinho mesmo da unha. Parece que não vai aparecer, mas aparece, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer o preenchimento? Tchau, tchau, tchau. A saia da mini, meninas, olha, é de vermelhinho, tá? Ficou só uma lasquinha mesmo, tá vendo? Só uma tirinha, uma coisa bem simples, tá? E o rostinho, vou lavar aqui meu pincel, que manchou de vermelho. O rostinho da mini, tá vendo? Ó, a gente acerta os contornos, porque a unha já tá de branco. Tá? Então, não precisa fazer mais um preenchimento com branco aqui. Então, aonde você borrou, né? Onde você ultrapassou, você já acerta de branquinho, ó. Se você quiser, você pode colocar cor nessa carinha da mini, tá? Com a tinta pêssego, tá? Essa é a tinta pêssego. Todo material que eu tô utilizando, meninas, é tinta de tecido, tá? Tinta de tecido da Acrilex. Ó, joguei uma corzinha na cara da mini. Vai fazer o olhinho? Vou, filha. Ela vai estar com os olhinhos fechados, pensando no Mickey. Tá? Olha lá. Aguarde a secagem, pra gente colocar... É... Eu vou botar um detalhe aqui, ó, na cabeça dela, que é o... O que vai dar o charme todo na cabecinha dela, com uma florzinha. Mas, precisa aguardar a secagem, tá bom? Finalizando o vídeo, meninas, o tutorial da mini, tá? Pra quem queria aprender a fazer mini e unhas pequenas, tá bom? Essa mini aqui, ela vai levar uma tiara no cabelo. Aqui, ó. Nessa lateral pretinha aqui do cabelinho dela, ó. Vou puxar desde lá de baixo, até lá em cima, na outra pontinha da orelha. Tá? Vou alargar um pouquinho aqui, ó. Na parte de baixo. E vou vir afunilando, ó. Tá? É uma tiarinha. Essa tinta que eu tô usando é a rosa chá. Olha lá. Que gracinha, tá vendo? E lá em cima, na pontinha, ó. Boleador. Vou limpar aqui meu boleador. Boleador. Essa tinta aqui, amarelonha bonita, gente. Não é o canário, nem o ouro, tá? É o amarelo melão. Melão, tá? A gente vai colocar uma flor de bolinha. Aqui na parte de cima, aqui, ó. Melão. Uma flor de bolinha. Aguarda a secagem um pouquinho, tá? Enquanto seca, eu vou fazer o olhinho. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a mãozinha aqui da Jojó. Pronto. Pincel 402. A gente vai fazer aqui embaixo, ó. Apenas a pontinha do pincel na tinta preta. Eu vou puxar, ó. O olhinho dela, como se ela estivesse sonhando com o Mickey, né? Os olhinhos dela fechadinho, ó. Tá? E puxa os cílioszinhos pra baixo, ó. Por isso que você tem que utilizar apenas a pontinha do pincel. Tá? Eu dei uma encostadinha ali. Vou pegar a tinta cor de pele. Novamente, ó. Pra tirar aqui, ó. Ó. Não precisa. Olha lá. Tá? E com o auxílio de um palitinho, ó. Com a ponta de metal. Na tiara da Minnie. A gente vai salpicar, ó. Algumas bolinhas, tá? Pra finalizar a decoração. Tá? É... Finalizem passando o extra brilho. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que gracinha que ficou. Tá? Então, meninas. Chegamos ao fim dessa saga. Três tutoriais da Minnie para unhas pequenas. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá facinho, tá facinho. Vai pausando o vídeo que dá pra ver. Dá pra pegar. Dá pra fazer. Vai ficar muito legal na unha das suas clientes. Pra colocar as unhas delas, ó. Pra arrasar nesse início de ano. Tá bom, meninas? Então, mas antes de eu me despedir de vocês, tá? Eu vou pedir o like. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Vou pedir pra você me acompanhar nas minhas redes sociais. E dá uma olhadinha aqui embaixo. Porque agora o Ateliê Mundo Doisinhas tem caixa postal. Então, anota o numerozinho aí da caixa postal. Caso você queira enviar uma cartinha, uma fotinha. Contando um pouquinho da sua história. Contando um pouquinho de como você se tornou manicure. As fotos das unhas que você faz. Tudo vai ser mostrado mensalmente aqui no canal do Ateliê Mundo Doisinhas. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo tutorial. Tchau.